O Diego Rios mandou essa pergunta, tenho visto de B1 e B2, o que é de turismo e negócio, o cara tá bom aqui, que vence daqui a um ano e na época que tirei era solteiro, agora quero renovar e tirar o da minha esposa e filha, será mais tranquilo pela sua experiência nessa área? Vamos lá, para onde eu respondo? Você escolhe. O que é o nome dele? Diego Rios. Diego, obrigado pela pergunta, vamos lá. Visto B1 é um visto de negócio, visto B2 é um visto de turismo, é errado quando as pessoas falam, eu tenho visto B1, B2. Quando você entra, você entra com um deles só, você nunca vai entrar nos Estados Unidos com os dois simultaneamente, porque a partir do momento que você cruza o border, você passa a ter um status e não mais um visto. Eu inclusive fiz um vídeo sobre o Alan dos Santos, onde as pessoas questionaram muito para mim, poxa, mas e se caçarem o passaporte dele? É, eu vi. O que acontece se caçar o passaporte? Nada. O que acontece se rasgar o visto dele? Nada, porque o que importa para ele nesse momento é o status dele e não o visto dele, tá? Então vamos lá. Você renovar isso tem uma fila gigantesca. O fato de você ter um visto e você pedir para a sua esposa e sua filha não excluir a sua esposa e a sua filha de uma entrevista. Talvez exclua a sua filha. Ele fala a idade da menina ou não? Não. Principalmente se ela tiver menos de 14 anos, ela não vai nem se ver. Mas ele fala que viajou duas vezes para o Canadá e Cuba durante esse período, mas não para os Estados Unidos. Que bacana, você foi para a China, Afeganistão, são lugares bons para você visitar antes de pedir um visto americano. Então é assim, não há obrigatoriedade de dispensa de entrevista para maiores de 14 anos. Pode ser que, deliberadamente, o consulado resolva entrevistar só a sua esposa e não a sua filha, ou pode ser que ele peça a presença das duas lá. Vai, preencha a DS-160 direitinho, deixa claro que você tem visto, deixa claro que ela vai viajar junto com você. Na hora que pergunta ali se você tem outros familiares que vão viajar junto com você, menciona isso. Pode ser que facilite com certeza, mas não é algo garantido. É uma coisa que todos falamos, que visto não tem como garantir. Se alguém fala que garante, aí tem coisa. Foge. Sai correndo. Eu vou deixar as informações do Daniel aí na descrição. Vai lá no canal dele, dá um apoio. Se tem pergunta, o cara é mestre. Quando ele falou, vai no advogado, você se sente mais confiança? Eu confio nesse aqui, hein? Vai lá. Vai lá. Vai.